O nosso papo esportivo no ITV Jornal é com ela, diretamente dos Estados Unidos, Vitória Amarotti, que já está aqui comigo, conectada nessa conexão internacional. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Vitória. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Maravilha, e para quem está nos assistindo, qual é a modalidade que você representa a Itatiba e futuramente vai representar o Brasil também? Eu jogo futebol aqui nos Estados Unidos, numa universidade que se chama Corban University e fica em Oregon, no estado de Oregon. E como é que agora, como que começou essa história de você sair daqui de Itatiba e ir para os Estados Unidos? Há quanto tempo você está aí? Sim, minha história começou primeiramente no basquete, comecei jogando com a Claudete, com a Estela, na prefeitura de Itatiba, mas tive uma oportunidade de vir jogar futebol aqui nos Estados Unidos. Joguei basquete também, mas teve um ponto que eu tive que decidir um ou outro e estava tendo melhores oportunidades no futebol, estava me saindo melhor no futebol. Então, decidi seguir esse caminho e quando eu vim para cá era 2021, era tempo de pandemia, então eu sempre digo que foi uma porta que Deus abriu aí para mim, tem uma bênção. Ô Vitória, falando em portas abertas, eu tenho certeza que você almeja alcançar novos voos no futebol, e você tem pretensão de ir para a seleção, chegar na seleção brasileira, representar não só o Brasil, mas a nossa Itatiba também? Sim, tem um caminho bem longo ainda a ser percorrido, mas é o sonho, acho que de toda atleta, representar a seleção brasileira e esse é claro o meu sonho, é o sonho da minha mãe, é o sonho da minha família, de me ver representando o Brasil. E a gente está trabalhando para isso, sempre treinando, sempre se dedicando para que um dia a gente possa atingir essa etapa. E agora falando em sonho, para vocês que estão aí em casa, eu gostaria que a Vitória deixasse um recado para as garotas, para os garotos que tenham um sonho de jogar futebol, querem alcançar novos voos aí também, o que você deixaria de recado para essas pessoas, Vitória? Eu, o que eu posso deixar? Eu sempre digo que acredite nos seus sonhos e trabalhe duro para isso, é que o trabalho duro sempre vence o talento, é uma coisa que eu carrego comigo e sempre acredite em Deus, sabe? Deus faz coisas na nossa vida que a gente nem imagina, os planos deles são sempre melhores que os nossos. E é isso, eu acho o meu conselho. Uau! E agora se a gente falar de saudade, porque é um bom tempo aí treinando, mas a gente sabe que a sua família ainda está aqui em Itatiba, tem saudade? Deixa um recadinho para eles também. Sim, a saudade dói, é uma das partes mais complicadas, eu acho, é deixar a minha família, é deixar de ver as pessoas que eu amo crescendo, evoluindo e meus amigos também, tenho muitos amigos em Itatiba, tenho pessoas que eu amo muito no Brasil, então, isso é uma parte que dói bastante, mas a gente tem que fazer um sacrifício, né? Mas sim, queria mandar um beijo para minha mãe, minha maior joia, amo muito ela, minha maior apoiadora, minha fã número um, se não fosse ela, acho que nada disso teria acontecido, e a minha família também, que me apoia muito, e aos meus amigos, né, que sempre estão comigo, sempre iam nos meus jogos, sempre acreditaram no meu sonho e me apoiaram quando eu vim para cá. Então, muito obrigada a todos, eu amo muito vocês, estou com saudade. Para a gente encerrar, eu gostaria que você levantasse, está com a bandeira do Brasil aí, essa bandeira que você vai erguer muito nas suas conquistas, né? Vai sempre ser levada com você em todos os lugares aí. Vitória, muito obrigado mais uma vez, que nossa próxima conversa seja sobre seus títulos, sobre você na seleção e muito mais. Muito obrigado, desejo tudo de bom para vocês também, e um bom dia para todo mundo. Muito obrigado.